Tendo alguém querendo disputá-la, corre um pouquinho difícil de perdê-la, então ele realmente aprendeu que não pode ficar realmente sentado e confiar em todos, ele entendeu que ele precisa ver com os próprios olhos, e ver com os próprios olhos é algo muito complicado. E aí, eu tô passando aqui o início do vídeo do I Produções para divulgar meu trabalho, que eu também faço uma série no Car Simulator, no Angloid, de Trick Jovem, se você quiser acompanhar, só passem na descrição, e é isso aí, passem na descrição, tamo junto é nóis, bora começar mais o vídeo. E aí, eles acham que o que vai acontecer hoje, é o que eles esperam, aliás, tudo o que vai acontecer hoje, eu confundei muito bem, nada manda errado, aqui ontem tudo, e o seguinte, Esses caras são muito doios, como esperava isso, oh no, desse jeito não, como é que droga me toca? E aí, eu vou pegar o lado o lado, assim você colocou em cima, com providão, e aí? É tipo, percatelante, eu vou cair voar, взять na paz, atwtfei, within dentro da direção. Ah, que caramba, hein, olha isso, olha isso, tá bem, cê vai ver, entra aí, ah, não tem ninguém, parece, acho que o outro não abre, aqui espera, não pula aqui mesmo, tem que pensar na porta, abre, deixa eu ver esse carro, tá ligado, ai, que beleza, se não é jeito, tá ligado, causa, se passa aqui, ainda bem que eu, tinha que resolver esse negócio de energia, que loucura, caloríaca, eu acho que vai trampar, meu deus do céu, Ah, eu falei que o Mauro ia dar certo, eu sabia que ele ia se acabar um dia, se eu trouxe só o carro ali, eu sabia que alguma coisa, vou nem chegar muito perto, não vou abrir um pouquinho mais de perto, é, e tá bom, Cheguei um pouquinho perto do carro, apesar que é um perigo, mas, claro, não chega a encostar, tem nem sinal, estranho, hein, aquele carro, cara, aquele Bentley ali, muito bom mesmo, ou os caras limpou, mas que tem sangue, ah, caramba, vai que droga, vai chovendo, ah, aqui mesmo, aqui mesmo, uff, ainda bem, já mandei fazer um planflito naquela lojinha, se não chover, não vai que se pegar uma coisa, vou ficar aqui embaixo, de novo, ver se para, ah, vai que droga, bora chover, chamar o táxi, mas valeu a pena, tá, que sai de boa, bom, já fiz meu panfleto, mandei fazer panfleto para divulgar, e também vou postar aqui na internet, sobre o sumismo Lamborghini, quem achar a Lamborghini, vai ganhar uma recompensa, espero que alguém liga e não chegue a trote, tomara que alguém ache de verdade meu carro, né, porque eu não vejo a hora, vamos apelar para isso, internet e panfleto, será que dá certo, espero. Falei que esses outra rias acho que eu tinha morrido, ah, 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 ah não, ah, ah agora eu vou fechar o meu pai mesmo... ... 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 Alguém tem uma mensagem para mim, você treina pela lasta. Adios Cario! Adios Cario! Como assim? Ei. Ele é muito esperto. É muito sábio. Ele parece idoso, mas ele tem uma mentalidade de uma pessoa jovem. E sim, você foi trollado. Você foi tapeado. Você caiu em mais um plano dele. Sim, você caiu em mais um plano dele. Você caiu facinho. O que mais eles esperam pra você cair? Ah, 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 ah.